Flávio da Flambe, beleza? No vídeo de hoje eu quero mostrar um recurso novo que tem no Figma, talvez você já tenha visto e já tenha usado, mas eu quero mostrar pra você porque que eu acho ele interessante, que ficou bem legal, que é o Resource, que é esse botão aqui, provavelmente você já tenha visto. Por que que eu acho ele ficou interessante? Primeiro, o que que era antes de ter esse Resource? Ele, na verdade, ele acumulou algumas coisas no mesmo lugar, o que ficou legal, né? O Resource tinha uma coisa que ele juntou, ele juntou aqui, vou clicar aqui pra ele mostrar. Componentes, que antes pra tu acessar um componente você tinha que vir aqui, né? No Asset, e aqui você conseguiria ver os seus componentes, conseguiria arrastar por aqui, certo? Outra coisa que ele juntou no mesmo lugar foi a parte de plugins e de widgets que tu conseguia achar aqui na comunidade do Figma. O atalho pra ele é Shift-E, ele já abre aqui, até quando você coloca o mouse em cima ele já te dá esse atalho ali, ó, Resource Shift-E. Só que ele funciona, basicamente a mesma coisa, só que agora tá tudo mais fácil de você achar. Por exemplo, aqui, você tem todos os... Eu tenho todos os componentes que estão nesse arquivo que eu tenho aqui. Como é o meu arquivo que eu uso pra fazer os tutoriais, tá tudo aqui. Então, se a gente for no card aqui, deixa eu ver um legal aqui. Tem do banco Inter aqui, acho que tem... Ó, tem uns dots aqui que eu tinha feito, ele já cola aqui. E... Botão Download, vamos ver aqui. Componentes. Ó, tem esse botão aqui, jogo aqui. Você pode arrastar como eu fiz, ou você pode clicar que ele também solta. Só que uma coisa que me incomodou, vocês viram que toda vez que eu clicar ele some, ele fecha a aba, isso me incomodou. Mas eu tenho a solução pra isso. Tá vendo esse botãozinho aqui? Se tu apertar nele aqui, ó, agora ele fica aqui e fica fixo. O que eu acho bem mais interessante quando tá trabalhando, porque tu joga aqui, ó, daí eu quero outro aqui. Nesse caso aqui não fez muito sentido, porque... Vamos ver se tem uns com os botões diferentes. Tem aquele trabalhando aqui, né? Vai aqui, arrasta esse, arrasta aqui. Geralmente, quando tu tem bastante componentes, tem um embaixo do outro, então fica melhor assim, né? Tu fica toda hora clicar e fechar. Eu gosto desse jeito. Se você quiser voltar praquele jeito, clicar, é só fechar aqui e abrir de novo, ele vai ficar daquele sistema anterior, né? Que ele fecha enquanto você clica. Então, eu prefiro dessa forma aqui. Componentes aqui. Facilitou foi isso. Agora você escreve o que você quer aqui e ele procura pra você. Clicou. Ali. Ó, nesse caso eu acho legal, porque daí se eu quiser vários ícones, só puxa, arrasta aqui e fica mais fácil. Simples assim. Plugins. Ele mostra o que eu tenho instalado aqui, todos os plugins que eu tenho instalado. E já me mostra alguns aqui que eu posto de sugestão, se eu quiser usar, né? Então ele funciona mais ou menos como uma comunidade lá do Figma. Aí tem a opção aqui de recente, eles mostram os recentes e te dá outras sugestões aqui. Você pode procurar o plugin que você quiser, por exemplo, de novo, via, tá? Icon aqui. Ele vai mostrar os que eu tenho instalados e outros aqui que tem na comunidade aqui, ó. É, From Community. Então, dá pra eu pegar aqui e instalar. E pra instalar é fácil, só vir aqui em Run ou você clica nele pra você ver mais sobre o plugin. É mais ou menos como tá na comunidade lá e clica Run e é isso. E instalar na hora. Facinho de instalar, rapidinho. Tá bem legal. Como que eu gosto de usar? Eu gosto de usar só mostrando os instalados. Porque daí é só o que eu tô usando. Fica mais fácil pra mim. Eu nem gosto de instalar muito plugins, então, porque eu gosto de... Se tiver muita opção, a gente fica meio perdido, né? Fica procurando as coisas aqui, né? Claro que eu podia ir no search aqui, né? Mas às vezes eu não sei nem o nome do plugin que eu quero, né? É só olhando pra ele e eu sei o que que é. Então eu prefiro assim. Só mostrando os instalados. Na verdade, eu tenho que fazer um garimpo aqui e tirar alguns que eu nem tô usando mais. Eu fiz pra testar. Mas vocês têm essa opção também. Mostrar só os instalados. Tem a opção dos widgets aqui também. Que aí você tem que pesquisar. Tem um monte de coisinhas aqui que... Algumas são bem úteis, outras nem tanto, assim. Mas dá uma olhadinha aqui. Vai clicando, vai experimentando. O que eu achei muito legal foi esse aqui. Que você pode colar, sei lá, em todas as suas... Os teus frames da tua interface ou num arquivo que você queira provar com o cliente, um layout. Pode colocar isso tanto com o cliente ou com a sua equipe, né? Se alguém mais precisar revisar, né? Pode colocar como aprovado ou não. Pode ser útil. Esse progress bar eu achei legal também. Às vezes você quer mostrar como é que tá o... O ritmo do seu trabalho ou em que etapa você tá. Vai clicando aqui. E você vai mexendo. Você pode configurar aqui, colocar mais etapas. Enfim. Aí você vai dar uma olhadinha aqui. Mas eu achei bem legal essa ferramenta aqui. Achei que é bem interessante. E espero que vocês tenham gostado também. E nos vemos na próxima. Valeu!